O que você repostou, por gentileza? Hornet! Há quanto tempo você tem essa moto? Bastante tempo, acho que uns seis meses a mais. Não seria uma CB300? Não! Hoje eu vim aqui na oficina fazer a embreagem dela, eu gosto do mecânico, aí eu vim. Pra que mesmo você vem no mecânico? Embreagem. Tem certeza? Claro. A senhora agora tem uma Hornet. Hornet novinha, eu tava com uma CB1000 amarela. A senhora vendeu a CB1000 pra pegar Hornet? A pegar Hornet, muito mais tesão. Mas nós já vimos a senhora vindo aqui duas vezes, essa terceira vez dessa semana, e a senhora estava de CB300 vermelha. Não, CB300 nunca. É uma CB300, nós temos gravado. Senhora, fala a verdade, não foi embreagem, tricou o cabeçote, né senhora? Senhora, pra que tanta vergonha, senhora? Senhora, eles já vão colocar outra moto no lugar. A CB Twister 250. É, vai tirar a 300 e pôr a 250. Senhora, a senhora pode vender a sua CB300, anuncia na OLX e ele compra a CB250 Twister, senhora. Senhora, a senhora tá correndo da pé, porque a senhora anda mais a pé do que com a CB300 da senhora. Senhora, senhora. Senhora, a senhora 100 mil VROUMES campeãs? Senhora, a senhora fala olfona. Senhora, a senhora! Senhora, a senhora! Senhora, a senhora! Senhora, a senhora! No Tá! Transcrição e Legendas Pedro Negri